Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como prometido, eu vou fazer um vídeo aqui falando especificamente da inclinação, ou melhor, do reclínio de cada cadeirinha dessa aqui, beleza? Mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e principalmente deixe seu like, né? Eu vejo que esse vídeo tem ajudado muitas pessoas, as pessoas comentam, ah, esse vídeo me ajudou, me ajudou muito, muito obrigado, mas não se inscreveu no canal, não deixou um like. E é dessa maneira que você vai ajudar a gente aqui a fazer o canal crescer muito mais, tá certo? Bom, dando continuidade ao vídeo, ainda hoje mesmo a gente viu uma dúvida de um pai, ele fez várias perguntas, mas todas as perguntas eram sobre o reclínio. Ah, qual cadeira reclina mais? Como é que eu posso fazer, como é que eu faço para saber o ângulo da cadeira? Por que que não funciona? A gente comentou em um vídeo, né, que essa posição aqui, 4, que está aqui, como vocês podem ver nessa cadeira aqui, não funciona. Mas é que não é que não funciona, não é um defeito da cadeira, não é um defeito de nada. É que, eu vou explicar para vocês bem certinho, então a gente falou assim, ah, não funciona, por que? Deixa eu só botar essa aqui de lado, é a mesma marca das cadeiras, é a mesma marca. Essa aqui é a Hostage, né? Então essa aqui é uma marca de cadeira bem conceituada e essa aqui é a Smart 360, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês a seguinte questão. Uma cadeira, como ela não é 360, todos os estágios dela são ajustados em sequência. Então aqui, vamos supor que está no estágio 1, 2, 3 e 4, que é esse aqui. 3 estágios e o último. Aí a pessoa fala assim, ah, mas ela reclina 4 vezes. Não. Aqui, ela até não está mostrando aqui, ela só está estágio 4. Como vocês podem ver aqui, estágio 4. Mas se você pegar uma outra cadeira, inclusive se eu vou deixar o card do vídeo que eu fiz anterior, ela mostra certinho aqui, de costas. Ou seja, de costas. Ou seja, esse último reclino dessa cadeira aqui, ele é voltado para quando você estiver utilizando a cadeira como um bebê conforto, né? Certa forma falando. Ou seja, imagine que essa parede vermelha fosse o encosto do carro, do banco de trás. Então, esse último reclino 4, ele é voltado para usar dessa forma aqui, com o bebezinho totalmente deitado, beleza? Quando ele não estiver mais andando de costas, quando ele já passar para o grupo 1 ali que é usar para frente, aí você vai virar a cadeira e, por certo, o reclino dela é o 3. Ah, mas então eu vou perder todo aquele reclino? De certa forma, sim. Porque se você pegar até mesmo que é a 360, ela é uma cadeira que ela se ajusta conforme você gira ela. Então, aqui ela está voltada para frente. Como vocês podem ver aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas com a posição normal da cadeira, ambas ficam na mesma inclinação. Ou seja, essa é a posição certa para frente. Por isso que a 360, quando você já está usando para frente, ela não tem o último reclino que essa cadeira tem. E as pessoas falam assim, ah, então eu nem quero uma cadeira dessa porque não vai reclinar. Fazer o quê? A gente não pode dizer que sim, que vai reclinar. E se você usar ela aqui, então, na posição de recém-nascido, ela vai ter o reclino igual a que é ela no 4. Vocês conseguiram entender agora? Então, não é tão difícil de entender, só que às vezes, a gente já faz o vídeo às vezes muito rápido e não explica esses detalhes. Então, a gente fica devendo também essa explicação. Então, aqui, descosta, ela vai ter esse reclino aqui e o último, que é o bebê conforto para o bebêzinho ficar aqui bem deitadinho, bem confortável, tá? Agora, eu vou explicar o porquê que a gente disse que não funciona e às vezes as pessoas ficam na dúvida, ah, mas não funciona por quê? Por que que não funciona? Gente, e outra coisa, a gente não indica, não adianta vocês pedirem para a gente assim, ah, e qual cadeirinha você me indica? Principalmente pela internet, não tem como. Eu não sei que carro que você tem, né? Eu não sei como é o tamanho do seu filho, se ele é maior, se ele é menor, se ele é mais gordinho, se ele é mais magrinho. Então, assim, não tem como eu dizer para você, ah, pega essa cadeira aqui, que está show de bola. Diferentemente da loja física, a pessoa vem aqui na loja, a gente mostra todas as cadeiras, a gente coloca a criança, a gente leva lá no carro, que é muito importante você colocar no carro, por quê? Tem uma marca de cadeira, que eu não vou citar nome, que a gente vende aqui, que ela é 360 e tem um excelente custo-benefício, melhor do que essa aqui de custo-benefício. É uma 360 muito boa. Só que, já veio carro aqui, zero do ano, que a cadeira não gira. Então, assim, a gente colocou a cadeira lá, simplesmente a cadeira não faz isso aqui. Ela tranca no encosto do banco, ela tranca no próprio banco e não gira. Então, assim... Oi? Falta de espaço. Falta de espaço. Então, assim, ela não gira, não adianta. E a mesma cadeira, eu coloquei numa wagon, um Golf comprido, melhor para vocês entenderem, girou perfeitamente, não encostou em nada. Então, assim, dependendo do carro, já vou responder a pergunta aqui, dependendo do espaço do teu carro, ele vai deixar você reclinar toda a cadeira. Por quê? Porque ele vai ter o banco ali maior e vai ter um espaço ali também, entre o banco do caroneiro, maior. Não vai pegar a cadeira e muito menos o pé da criança. Tá certo? Então, assim, gente, não adianta eu dizer para vocês assim, olha, aquela cadeira lá, ela é muito baratinha e é 360. Se você tem um Kwid, se você tem um Mobi, que ele é muito pequenininho, não é falar mal do carro, mas ele é um carro compacto. Então, ele é um carro que, mal e mal, vai caber uma cadeira dessa. Então, assim, não adianta eu dizer para você aquela cadeira é melhor ou essa cadeira que é melhor, se eu não sei qual carro você tem. Então, você vai ter que pegar uma cadeira e adequar para a tua realidade. Ah, eu vou comprar pela internet? Infelizmente, não tem como a gente dar as informações para vocês, todas as informações para vocês. Uma, porque a gente tem uma loja de bebê, a gente não tem uma garagem de carro, então a gente não conhece todas as marcas, não conhece todo tipo de veículo. Ah, eu tenho um veículo X. Se eu não conheço esse veículo, não tem como eu saber se a cadeira vai servir, se a cadeira vai girar, tá certo? Eu conheço os veículos que a gente atende aqui. Então, quando a gente atende uma cadeira ou outra, a gente acaba conhecendo o veículo e vendo que dá certo ou não. Mas, dependendo do veículo, a gente não tem essa informação. E também até a altura da pessoa, né? Porque às vezes tem um espaço, mas se a pessoa tem mais de 80, ela já vai comer um pouco de espaço também. Isso, exatamente. Por que eles falam que o SUV é um carro de família? Justamente por causa disso. Porque se o pai é um 80, um 90, a mãe é grande também, geralmente o banco é instalado do lado direito do carro. Então, se a mãe for muito grande, o banco for muito para trás, já vai comer um baita de um espaço ali também. Então, se você tem um carro muito compacto, um hatch, ou mais pequeno que um hatch ainda, que é o Mobi, o Kwid, por exemplo, você botando o banco para trás ali, você já vai perder todo o espaço que você tem ali para poder reclinar uma cadeira desse tanto aqui. Eu acho que o vídeo já ficou um pouco grande, mas assim, gente, eu quero que vocês entendam assim. Não é que a gente não está passando todas as informações, mas é que são muitas coisas para passar em um vídeo. E o vídeo vai ficar muito longo, vocês acabam não vendo até o final, entendeu? Então, a gente tenta resumir um pouco mais para que não fiquem tão massivos os vídeos, que dão cansativo de você ver o vídeo. Eu gosto de passar o máximo de informação mais rápido possível. Eu sei que às vezes a gente peca um pouquinho nisso, mas por isso vocês podem lá no comentário escrever assim, ah, eu queria que fizesse mais isso, queria que fizesse mais aquilo, que a gente nos próximos vídeos sempre tenta melhorar, beleza? Mas assim, voltando aqui então, bem explicado agora aqui, posição 4, pode ser que funcione no seu carro. Vou dar um exemplo aqui, teve um cliente que ele tem um Jeep Compass, ele conseguiu, nessa cadeira que eu falei que não girava, ele conseguiu fazer a cadeira girar no carro dele, mas isso foi no carro dele, eu não sei se no teu vai girar, entendeu? Simples assim, pode ser que essa posição aqui funcione, show de bola, e pode ser que não, pode ser que você vai ter que deixar aqui. Porque já aconteceu, deu ele lá instalar uma cadeirinha no carro do cliente, ele até chega aqui, só que ele não trava, tipo, ele não fica travado. Ele chega até aqui, mas ele fica solto, ele fica fazendo isso aqui, porque ele já atingiu o limite da cadeira aqui, ela está pegando no cinto, no encosto e não vai. Está errada a cadeira? Não. Não, não é a cadeira que está errada, não é a cadeira que foi projetada errada, é que eles criam um sistema universal, né? O problema é que a montadora, às vezes, quer economizar na construção do carro, faz um carro mais compacto, um carro menorzinho, um carro que malemar vai caber a pessoa ali sentada, e não se preocupa na questão de cadeirinha. Teve um carro, esses dias ali, de uma marca boa, que eu acho muito bonito o carro, que a gente instalou uma cadeirinha dela lá, mas eles projetaram o negócio do cinto ali, de você prender o cinto praticamente no meio do banco. Então, o que acontece? Um carro zero quilômetro, top de linha, né? O que acontece? Você colocava a cadeira lá, na hora de você passar o cinto, o cinto ficava, não tinha como engatar, ele ficava embaixo da cadeira, simplesmente impossível de se instalar uma cadeirinha. Então, isso é um defeito da marca, ali no caso do carro, que não pensou nisso. Não pensou numa cadeira com esse, no padrão brasileiro, não sei, tá certo? Pode ser que existe uma marca gringa, né? Que funcione certo, mas pro nosso padrão brasileiro, não deu certo. Mas enfim, sabe gente? Então assim, eu não quero que vocês fiquem às vezes chateados, que a gente não passa todas as informações e tal, mas é que é muita coisa, e muito veículo. Existem muitas marcas, não tem como eu dizer pra vocês assim, olha fulano, compra essa aqui, que é show de bola, você não vai se arrepender, né? É, a gente não vende online mais por quê? Justamente por causa disso. Porque teve próprios clientes que falaram ali nos comentários, ah, eu comprei uma cadeira lá, eu não gostei, devolvi. Então, pra gente mandar uma cadeira lá pra Bahia, a pessoa simplesmente olhar e não gostar e mandar de volta, é muito ruim, não compensa pra gente, entendeu? E por causa desses detalhes assim, porque quando você não vê pessoalmente, você não vê, não coloca criança, não testa no seu carro, obviamente que se não servir, você vai devolver um direito seu, mas pra quem é lojista é complicado, entendeu? Então pra gente prefere vender na loja física, eu sei que a gente perde uma boa fatia do mercado, mas a gente também evita muita dor de cabeça. E o importante do canal é isso, então a gente consegue passar essas informações pra vocês e a gente acaba ajudando até quem vende online, né? Porque daí a pessoa vem buscar informações do nosso canal. Por isso que eu peço pra vocês, assim, a gente tá fazendo isso de graça, né? Entre aspas, na sua audiência, é o que nos motiva. E então nada melhor do que você compartilhar esse vídeo, você curtir os nossos vídeos, você comentar quando a gente te ajudou de alguma forma, né? Isso é uma forma que nos motiva a fazer mais vídeos, tá certo, gente? Agradeço por vocês terem chegado até aqui, espero que tenha resolvido essa questão, dessa dúvida que vocês têm sobre reclínio, quatro e então. E a gente vê nos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui, tá bom? Muito obrigado e até mais!